A gente vai mostrar e vai provar que dá pra fazer milagres com o Wordpress. Jesus tá aqui pra isso. O Wordpress é aquele negócio de fazer blog? É aquele negócio de fazer blog. Ok. Senhoras e senhores, Debling Jesus Prado. Pra quem não me conhece, eu sou esse cara da foto, Debling Prado. Eu trabalho com o Wordpress desde 2009. Atualmente eu tô trabalhando aqui em São Paulo, eu sou do Rio, vocês vão perceber pelo biscoito. Tô trabalhando no NIC. Não, bolacha é outra coisa. Eu trabalho no NIC junto com o pessoal do W3C, registro BR, CGI e é isso. Esse é um pouquinho do que eu faço na web desde 2009 com Wordpress e HTML desde 2004. E agora vocês já conhecem Jesus. Aceitem-o na sua vida. Eu sou Rafael Funchal, sou publicitário, sei que muitos de vocês odeiam minha raça. Porque vai lá, faz aquele layout maravilhoso e que não pensa como aplicar na programação depois e no HTML. Obrigado. Mais um pra ele, hein? Mais um, somos dois. Por isso que hoje eu tô nessa parte de desenvolvimento também. Sou formado em Mecatrônica, comecei com C++, depois virei publicitário, então é uma coisa meio complicada aí. Desenvolvo o Wordpress desde 2009, sou administrador dos grupos Wordpress Brasil. Alguém daqui já deve ter ficado bravo comigo porque eu não aprovei algum tópico. Quem tá no grupo Wordpress Brasil? Quem já ficou bravo porque nenhum tópico não foi aprovado? Ok. Tem mais sete, não me xinguem, só eu, tá bom? Por favor. E atualmente, desde março eu trabalho com suporte na mailpoet.com. E vamos lá. Wordpress é só pra blog. Wordpress é só pra blog? Alguém concorda ou discorda? Alguém concorda com isso? Não passa. Quem acha que o Wordpress veio aqui hoje achando que o Wordpress era só pra blog? Pô, beleza. Alguém teve coragem de levantar a mão ou que eu tava cumprimentando alguém. Ok, tava cumprimentando alguém. Cara, para de pensar nisso, sabe? Se você pensa que o Wordpress é só pra blog, só lamento pra você, desculpa. E aqui a gente vai mostrar que dá pra fazer muito, 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 muito mais coisa do que só blog com o Wordpress. E o que você pode fazer com o Wordpress? Ele tá posando pra foto, cara. Você pode posar pra foto com o Wordpress. Cara, eu sou gordo, qualquer ângulo vai ficar redondo. Desculpa se eu não tenho esse privilégio. É. Débilo, o que é possível fazer com o Wordpress? Blog. Blog. Mas eu queria fazer uma loja virtual. Cadê o Cláudio? Mas, basicamente, se você souber PHP, HTML, JavaScript, CSS, o céu é o limite. Você pode fazer o que você quiser dentro com o Wordpress, porque ele só vai gerenciar o seu conteúdo. O que ele vai fazer depende de você. O problema, a culpa, não é do Wordpress. E, sim, de algum momento, você achou que ele foi limitado e acabou não buscando a solução mais adequada naquele momento. Na verdade, a limitação do Wordpress é o design e o desenvolvedor. Basicamente. Basicamente. Quem agora tá xingando a gente mentalmente? Ninguém. Tudo bem. Obrigado. Aí é uma questão que eu sempre discuto com a galera no grupo, que você vai na padaria, você vai discutir com o padeiro como que se faz pão? Não, porque ele sabe como faz. Se o seu cliente não sabe fazer site, você tem que colocar na cabeça dele qual que é o jeito certo de fazer. Não é querendo discutir sobre isso, mas é uma visão diferente que você tem que passar pro cara, que o que ele quer tentar fazer não vai ficar uma coisa tão bonita e tão profissional o quanto você consegue fazer e entregar pra ele. E, Wordpress, o que é possível fazer? O que é possível fazer com Wordpress? Blog? Blog? Pô, para com isso, cara. Mas eu quero ter um blog no Wordpress, cara. Me deixa. Tá bom. Você não precisa desenvolver tudo do zero com Wordpress. Tem uma coisa maravilhosa que é a chamada plugin. Mas você não precisa instalar 150 plugins no seu site pra resolver um problema e depois reclamar que o maldito Wordpress é lento pra caramba, porque você está executando 300 funções em cada página. E a culpa é do Wordpress. Mas os plugins são bem bacanas quando você consegue trabalhar com sabedoria. E existe o repositório, que tem quase 34 mil plugins. Pô, você pode tentar instalar todos. Tem um teste que um cara fez, atualizando Wordpress com mais de 100 plugins ativos, do 3.9.2 pro 4.0 e atualizou tudo tranquilamente. Rodou. Mas se você instalar 34 mil plugins, você tem que ter uma baita hospedagem pra aguentar tudo isso. Faz o teste local. Baixa tudo, vai dar muitos gigas de plugin, mas faz o teste local. Obviamente você vai ter vários conflitos, não pense em ter nada funcionando com esse monte de plugin, mas está lá. Cada plugin, um por um. De preferência. Dá pra fazer loja virtual? Dá. A gente separou alguns cases. A gente vai mostrar muitas e muitas funcionalidades que você pode ter, que você pode adicionar no seu Wordpress. E a gente vai mostrar alguns cases, outros a gente vai mostrar só um plugin e algumas opções de como fazer aquilo com outros plugins. E de e-commerce, a gente separou a gringueira. Que o pessoal está aqui. Uhul. Está bonito. Isso aqui é Wordpress, cara. O HTML está bom pra caramba. O design está bom pra caramba. E é Wordpress. Não precisaram pagar 25 mil reais um setup básico da VTX pra gente fazer uma loja virtual. É Wordpress. Outro exemplo. Clique Sofia. É, o Clique Sofia, ele é uma loja, digamos, de roupas íntimas. Digamos não, é? É, é uma loja de roupas íntimas. Eles vendem, eles têm um fluxo de vendas muito grande. Eles foram um case apresentado no Rio também. Mês, a gente está, mês passado, setembro? Setembro. Setembro, eles foram apresentados no Rio também. A gente fez uma pesquisa pedindo cases nacionais de lojas feitas em cima do Wordpress. O Gringa foi um deles. Basicamente, o Cláudio fez a seleção e a gente pegou os exemplos que ele usou e colocou aqui também. É, o da loja de loja, sim. Então, você não precisa ficar limitado naquele layout, menu, barrinha lateral, conteúdo. Você pode fazer o que você quiser, se você manjar de HTML, JavaScript, CSS, PHP. E a porrada de extensões que vem com tudo isso. Isso foi feito como? Com o nosso plugin preferido de e-commerce, do momento. Eu acho que alguém nunca ouviu falar no e-commerce aqui, não, né? Se não ouviu, levanta a mão, né? Porque eu falei não, né? Nunca usou o e-commerce? O e-commerce, eu acho que... Cara, eu acho que a gente tem que fazer uma outra pergunta. Quem daqui é desenvolvedor? Pô, quase todo mundo. Quem daqui é... Publicitário. Não, não é, pô. Publicitário. Aí, ó. Tamo junto. Quem é... Construtor de conteúdo, jornalista, tem um blog? Tá aí. Mais gente. E com o e-commerce, você consegue ativar uma loja e, em menos de 10 minutos, você já consegue salar alguns plugins adicionais para fazer o método de venda e fazer funcionar legal e já entregar tudo certinho. Métodos de pagamento. O site está em inglês, mas o e-commerce, ele está todo em português. Então, o pessoal que tem medo de que ah, vou ter que fazer uma loja e vou ter que entender em inglês. Não. Se você tiver que ter uma instalação do WordPress em português, você vai baixar o e-commerce, ele vai vir já em português. Então, nesse caso aqui, não existe a barreira da língua. Esse é um ponto bacana também do WordPress. Eu sei que a galera gosta de tirar foto, mas a gente já publicou o link no Twitter. Está lá no twitter.com.br.rafaelfunchal. Todos esses itens que estão em rosa são links. Você pode clicar na apresentação do SlideShare e já vai direto para a página do plugin. Então, é muito mais fácil de acompanhar e não ter que ficar decorando e tirando foto de tudo. É bem mais fácil. E depois vai estar no site do evento. E depois vai estar no site do evento. Métodos de pagamento já ativados para o e-commerce graças ao Claudio. Que não está aqui. Mas, eu acho que dessa lista, ele só não desenvolveu o do Cielo, que foi o Gabriel Reguli, lá de Porto Alegre. Mas, o Claudio fez algumas melhorias também. Então, acho que hoje estão os dois desenvolvendo. É, o Cielo não é de autoria do Claudio, mas eles trabalharam juntos. E o resto aí... O resto é tudo de autoria dele. Tem uma loja que vai receber pagamentos através de boleto, Cielo, Mercado Pago, Moip, Pagar.me, PagSeguro, no WordPress. Pô, muito melhor do que fazer uma VPS gigante para instalar um magento para vender cinco produtos. Pô. Outras opções ao e-commerce. Gigoshop, Market Press, Descartes Press, WPI Commerce. O e-commerce dessa lista é o mais aconselhado, mas se você quiser se aventurar nesse mundo e fazer o seu próprio benchmark e saber o porquê cada um é melhor, está aí a lista, se vocês quiserem estudar um pouco mais. Volta só no modelo de pagamento. Aqui a gente deu preferência para destacar os métodos de pagamento nacionais, que muita gente acha que só vai conseguir fazer pagamento com cartão internacional ou com outros modelos de pagamento. Mas, sim, tem muito mais coisa do que isso aqui. Hoje em dia, o método de pagamento tem até Bitcoin. Não sei quem tem Bitcoin aqui, mas se você quiser pagar com Bitcoin, você consegue. Então, o comércio, hoje, ele é preparado para atender a qualquer plataforma, qualquer tipo de venda e qualquer tipo de pagamento. Newsletters. Dá para fazer newsletters e disparar pelo próprio WordPress. Quem dispara newsletters pelo WordPress? Bacana. É melhor do que fazer aquela tabelinha no e-mail? Ah, cara. É gostoso você ficar lá, testar... Não, eu gosto. Fazer a tabela do e-mail, ver se está funcionando em todos os serviços de e-mail. É bacana. Obrigado. Eu acho que você gosta de minificar todos os CSS um por um, sem usar grunt. Na mão, te eu espaço. Beleza. É, vamos... Vamos dar uma corrida, porque a gente só tem 40 minutos. Eu separei o MailPoet, não é só porque eu trabalho lá, mas eu já usava antes de entrar, e eu fui contratado mais por causa disso também, por já ter essa vivência. E MailPoet é uma ferramenta bem bacana, que você tem a funcionalidade de drag and drop, e você precisa... É só arrastar como você arrasta o seu conteúdo na parte de widgets. Você vai lá em aparência, o widget, você arrasta algum conteúdo para lá, ele está na sua sidebar. Mesma coisa dentro do construtor de newsletters da MailPoet. Você pode melhorar a sua entregabilidade. Por exemplo, se você está enviando através do seu próprio servidor, e você está com um servidor não muito bom, não vamos citar nome para ninguém ficar chateado, e falar bem de uns e não falar bem de outros, mas se o seu servidor estiver em blacklist, é bem capaz que o seu cliente, o seu assinante, não vai receber a newsletter. E isso não é culpador de preze, é culpa do seu servidor. E é possível você plugar o MailPoet com o Elastic Mail, que dá os mil e-mails gratuitos, com o MailGun, que te dá 10 mil e-mails gratuitos por mês, o Mandril, você pode enviar 12 mil e-mails por mês gratuitos, e o SendGrid, que você pode enviar 6 mil. Então, não tem desculpa para falar que você vai... Vou usar o MailChimp para mandar newsletters para os meus 97 assinantes, e vou copiar e colar o conteúdo na mão, e demorar um dia para mandar um post novo. Você pode fazer isso já automaticamente dentro do seu próprio painel. Além que você pode ter controle de todos os seus dados. Seus assinantes não ficam salvos na MailChimp, ficam salvos no seu banco de dados. Isso é muito mais bacana. É um case do MailPoet. Em setembro também, W3C Brasil organizou a conferência deles, a conferência WebR 2014, e a ferramenta que a gente usou para fazer disparo para todos os assinantes foi a MailChimp. A gente tinha um outro modelo de envio que era muito custoso, era muito trabalhoso. Eu baixei o MailChimp, botei, configurei um tema, com tudo em português. MailPoet. MailPoet, desculpa. Desculpa. MailPoet. Configurei o tema, e assim, os caras passaram a enviar newsletter em meia hora. O que a gente ficava um dia fazendo e revisando, e meia hora os posts já estavam no WordPress, porque o site era mantido. Ele clicou e arrastou, reordenou, testou e enviou. Essa é uma função bacana também, que você pode personalizar o seu próprio tema da newsletter e enviar do jeito que você quiser. Também. tem envio automático, você pode criar newsletters automáticas, que se o cara se escrever em uma lista, já dispara automaticamente, a gente chama isso de autoresponders, ou newsletters automáticas, no caso. O MailPoet, ele tem uma parte de estatísticas, que na versão free, ela é um pouco mais básica, na versão premium, ela é bem mais completa, tipo, te dá quando o cara clicou, dá log, quantos cliques teve, se o cara clicou duas ou três vezes no e-mail, quantas vezes ele abriu, é bem... É, só que dentro do seu próprio WordPress. E daqui a alguns meses, a gente vai lançar o nosso próprio serviço de SMTP. Então, vai ser bem bacana. A gente vai dar uma acelerada agora, que já foram 16 minutos. E a gente tem 70 slides para passar, tá? Como testar seus e-mails? Você pode testar através do mailtester.com, que é um sistema que você dispara um e-mail para lá, e ele vai te indicar a proporção de texto e imagem do seu e-mail, qual a chance dele cair para a spam, vai te dar uma pontuação ali de 0 a 10. Só funciona com o MailPoet? Não funciona só com o MailPoet, se você usar, disparar o MailChimp para um e-mail lá, você copia e cola o e-mail, que eles vão te dar de exemplo, e você dispara o e-mail para lá, e depois clica no botãozinho Checar, que é esse aqui. Você copia esse e-mail, dispara, clica em Checar, e depois ele vai para a página de relatório. É bem simples. E já está em português. Outras opções para disparar newsletters dentro do WordPress, só para não falar que eu estou defendendo a empresa que eu trabalho, é o Aloys E-mail, E-mail Newsletter, News, Newsletter, Sendpress, e o Solan Newsletters. Vale a pena testar, se vocês quiserem, mas desses todos, o MailPoet tem suporte em português, e é capaz que eu que responda para vocês, caso eu mande um e-mail. Quer falar do WordPress? Redes sociais. Alguém algum dia pensou em ter uma rede social dentro do WordPress? Eu conheço alguns cases, mas alguém aqui já tentou fazer? Mas não é mais fácil dar dinheiro para o Facebook e jogar meu site direto para a rede social deles e eles mostrarem os anúncios, do jeito que eles quiserem? Depende, se você estiver com dinheiro, passa aí. Dá para criar a rede social dentro do seu site? Cara, só para voltar nessa parte, eu odeio empresa que aponta o próprio domínio para uma page do Facebook, cara. Se sua empresa faz isso, eu estou te odiando agora, do fundo do meu coração. De verdade. Mas não é o futuro? Sério? Não é o futuro da web? Botar tudo no Facebook, não dá para pesquisar? Vou criar o site inteiro dentro das abinhas do Facebook. Caralho, você está perdendo... Não dá para pesquisar, é ótimo isso. É, uma maravilha, você está tirando todo o domínio da cabeça do seu cliente e colocando, olha, Facebook. Poxa, estão fazendo o site de um jeito burro. Eu ia fazer esse comentário. Esse é um exemplo de rede social feita dentro do WordPress. Essa particularmente eu não usei, mas a gente tem um exemplo de um colega nosso que, como você está no grupo do Facebook, que é o Cidade Sonho, estava com um problema no site, a gente não pôde colocar. E, cara, tem tudo lá dentro. Troca de mensagem, perfil próprio, upa foto, muda fotinho de perfil, você tem tudo. Se você quiser até ter tudo, com o Leash do Facebook... Cria grupo, você pode criar gamification. Se o cara fizer tantas ações, ele vai ganhar uma estrelinha, um badge de novo, dentro do painel. Tem muita coisa para fazer e você não precisa ficar apontando para o Facebook, que convenhamos. Facebook não tem badge. Facebook é bom para caramba, aquela interface maravilhosa. É, só mostrando, esses cases a gente tirou do grupo Buddy Press Brasil, do Facebook. Infelizmente, ninguém quer ir para o Google+, que é bem mais legal, mas a galera não aceita, mas tudo bem. Esse é outro exemplo, que é o espaçotesla.com, que é uma rede social para concurseiros de engenharia. E você pode fazer de tudo lá dentro também. E ele é feito com o Buddy Press. Quem daqui já conhecia o Buddy Press? Bastante gente. Pô, legal. Eu podia ter economizado tempo, então, nessa apresentação. Outra opção, que eu não conhecia, descobri isso essa semana, quando eu estava fazendo a pesquisa para a apresentação, que é o WP Sinfonia. E é bem bacana também, vale a pena testar. Só para falar, alguns desses plugins que eu estou mostrando aqui como opção, alguns são pagos e outros são free. Mas, é só clicar no link dele, no nome, que você vai para a página, vai ter toda a descrição lá. Classificado, você pode ter seu próprio site de anúncio. Você pode fazer isso com um tema, que no caso é o Classi Press. Aqui não tem nenhum case para mostrar. Você quer falar alguma coisa? E as outras opções são esses plugins. Vamos lá, temos mais. Ah, 20 minutos. Tá bom. O Another WordPress Classified Plugin, o Biproar Listings, o Car Seller Auto Classified Script. Ó, estou estudando. E você pode instalar um plugin dentro do seu WordPress e fazer uma listagem para mostrar carros e parar de utilizar serviços de outras empresas para mostrar isso que você pode fazer dentro do seu próprio site. É assim, só falando do Classi Press, ele não é um plugin especificamente. Ele é um tema preparado para ser um classificado. Então, ele é o único diferente na listagem, que você não vai baixar um pluginzinho e instalar e ficar no layout do seu tema. Ele já é um tema e aí você vai trabalhar em cima dele para poder customizar. Isso aí. Cursos. Você pode ministrar cursos através do seu próprio site. Aqui a gente separou o Sensei, quem daqui já conhece o Sensei? Bacana. A U está crescendo para caramba no Brasil. Você pode fazer cursos, separar por aulas, dividir por categorias, dar notas, mandar lição de casa para a pessoa que se inscrever. É bem bacana. O Sensei é um plugin. Esse é um plugin. O único caso que seria um tema mesmo é o Classi Press, que a gente comentou ali um pouco anteriormente. Algumas outras opções para fazer cursos através do seu WordPress? Classi Press, por aí vai. Você pode ficar falando todos os nomes para fazer cursos. Não, ok, ok. A afiliação, diferente da rede social, eu posso apenas querer que o usuário tenha um nível de interação limitada dentro do site. Existem alguns cases disso, mas quando eu olhei, eu falei, cara, quem vai querer isso? Mas tem, tem bastante case, tem bastante plugin. O S2 Members acho que é o mais conhecido de todos. Eu conheço ele só de visita, de ajudar alguém e tal. Não tive nenhum trabalho focado nele, mas de todos que quando você procura a respeito, ele realmente é o mais falado. E aqui outras opções também, caso você queira testar, se você não gostar do S2 Members, tem toda essa listagem para você ver qual se adequa melhor para o seu projeto. então não tem desculpa. Fala, ah, eu não gosto do S2 Members. Tessa os outros, então, ou desenvolve o seu próprio. É, os plugins que a gente está mostrando, assim, não são a regra, são os plugins que a gente olhou e achou que seria o mais adequado a grande maioria dos casos e a gente está apresentando. Mas, justamente por isso, tem as opções, vocês devem testar todas elas, vocês devem perder uma semana, um mês testando todas e falando, é tudo um lixo, vou usar esse. Concordo. Fóruns. Outro item que a galera vai lá e cria um grupo no Facebook, porque o Orkut era muito mais legal, mas não existe mais. Que pena. O Junla tem plugin de fórum? Cara, faz anos que eu não uso o Junla. Alguém usa Junla daqui? O principal plugin para fazer fóruns é o BB Press. A maioria de vocês já deve conhecer também, quem daqui conhece. Bacana, bastante gente. O pessoal aqui está bom hoje. Bem legal. A maioria desses plugins que a gente está mostrando já está traduzida para português, o Brasil. E o legal do Word Press é que você não precisa ficar chorando no seu canto debruçado no chuveiro porque não está em português. Você pode mandar um pull request pelo GitHub ou entrar no Poliglots ou no Transifex e você mesmo traduzir e ajudar outras pessoas. mas é a versão gratuita ou aquela versão gratuita? Porque o Classipress, até onde eu vi, ele é só premium. se esse é gratuito, você deve ter um monte de portas abertas no seu site agora porque... Beleza. E vale a pena, às vezes, você partir para um plugin premium porque ele tem suporte. É bem legal. Caraca, cinco minutos. Outras opções. Quero ver mais? Clica lá no link que está no meu Twitter já. Depois o Debling também compartilha. E a gente consegue ver tudo isso e você estudar todos os plugins. Empregos. Você consegue fazer um site de empregos e anunciar vagas, frilas e o que mais você quiser. O que a gente usa no oportunidades.wpbrasil.org é o WP Job Manager que algum de vocês já devem conhecer também ou não. Não sei. Alguém entendeu? Alguém sabe quem é esse? A gente está no slide 42. E eu preciso de toalha. Eu tenho a na mochila, depois de empréstimo. Outras opções para apresentar empregos dentro do seu site. Suporte. Você pode gerenciar tickets e responder chamados através do seu próprio site. É tipo abrir uma ordem de serviço reclamando de alguma coisa. Exato. Exato. O principal é esse plugin. Ele tem versões free e premium, dependendo da quantidade de sites que você for instalar. Aqui a gente tem, listou outras opções, todas com link, como já falei antes. eventos. Você pode divulgar show, reunião, e o que mais você quiser. Por exemplo, você trabalha em uma empresa grande que você precisa agendar uma sala de reunião. Você pode fazer isso através do próprio site da empresa. Se for Wordpress, é claro. O principal é o Event Calendar da Modern Tribe. Mas aqui a gente tem outras opções também bem bacanas. Eu usei esse Event Expresso há uns anos atrás e ele já era foda há quatro anos. agora ele deve estar muito animal. O Event Made Easy também é um plugin fenomenal. Esse aqui? Esse aqui. Isso. Você pode fazer sistema de reservas também para restaurantes. O Booking já faz isso desde 2009 e 2010. Outras opções também de appointments, Bookings, Calendars e mais um monte. Sistema de downloads. Você pode vender downloads de arquivos digitais. Lógico. Através do seu site. O principal é o Easy Digital Downloads. E aqui a gente tem outras opções que são bem bacanas também. E também dá para fazer isso no e-commerce. E também dá para fazer no e-commerce. Cara, eu acho que daqui a pouco você vai pedir para o e-commerce fazer um café para você e ele vai entregar assim na sua casa, sabe? Tipo, bonitinho. Vou pedir uma versão do WordPress, versão do WordPress e o e-commerce. Está fazendo tudo, cara. Você consegue fazer enquetes, questionários, quiz, pesquisas, o que você quiser chamar. O principal é WP Post, que o cara não colocou um banner aqui, não sei porquê. Não, esse é o banner dele. Ficou bem estranho, mas beleza. Não, vocês estão rindo, mas esse é o banner. criou um espaço em branco com um banner em vez de subir uma imagem legal. Quando não tem o banner, ele some e fica o título lá em cima. Então, esse é o banner dele. Outras opções para fazer pesquisas dentro do seu site. Idiomas. Você pode colocar o seu site, disponibilizar o conteúdo em vários conteúdos, em vários idiomas, desculpa, sem ser aquela barra de tradução automática do Google que é horrível. Nossa, eu acho tão bom aquilo. Cara, é muito ruim. Você não dá trabalho nenhum. Você põe o JavaScript lá e traduz. É muito ruim. É muito ruim. O mais aconselhado é o WPML, que é legal para caramba. Tem uma galera do Brasil que trabalha lá para eles. E é só amor pelo WPML também. Tem alguma coisa para falar sobre WP? Não vai, que a gente está no final. Tá. Outras opções para mostrar o seu conteúdo em diversos idiomas. O Q-Translate era o mais utilizado até uns anos atrás, só que ele parou de funcionar na versão 4.0 e eu me ferrei também nisso e eu tive que mudar de plugin. Na verdade, ele continua sendo mais utilizado quando o cliente opta por um plugin free. Porque a única desvantagem, que para mim não é desvantagem da WPML, é que ele é um plugin pago e aí o cara às vezes não quer investir e não acha vantajoso. Mas fizeram um fork do Q-Translate, que é o MQ-Translate, que é baseado nele, corrigindo alguns erros. Então você pode testar também. Ah, te peguei, né? Eu falei, cara. Cara, MQ-Translate. Seria que ser FQ-Translate, fork Q-Translate. Por que M, velho? Ah, sei lá. Os caras forcam na forma muito burra. Eu sei que já acabou. Mas também é possível fazer blogs usando WordPress. Vocês devem acessar isso todo dia, que só tem nerd aqui, que eu sei. E se não está assumindo é porque é enrustido. Beijinho no ombro. Você respeita o público, por favor? E a gente tem vários blogs feitos em WordPress aqui no Brasil, com milhares de acessos por dia, como Jacaré Banguela, Jovem Nerd, não salvo, que utilizou o nosso amigo Debling ali na imagem. É, eu ganho uma graninha com isso aí. Que Biloco, o Gizmodo, Catraca Livre, que é um case gigante. Acho que é o nosso maior case brasileiro. É um case que aguenta porrada pra caraca. Só pra não falar falavião. Ele é 100% WordPress. E é isso. Tem tempo pra pergunta? Não? A gente conseguiu provar que dá pra fazer tudo com WordPress. se você contentar. Beleza. Por favor, sobre o e-commerce, qual a tônica sobre segurança? Porque o que a gente mais lê, vê e também aprende é que tem bastante falhas aí, até por ser código aberto. Cara, eu fiz essa pergunta pro Claudio lá no Rio, porque tem muita gente que acha que o Magento é perfeito, porque ele não tem atualização a dois anos e fala, nossa, ele é perfeito, porque não precisou corrigir nenhum erro em dois anos. Sabe? O WordPress, ele é open source, ele recebe atualização, tem uma nova versão a cada três meses. O e-commerce teve seis versões. Tem beta, tem o 2.2.1, 2, 3, 4, 5, 6 também. De três a, no máximo, seis meses, ter uma versão nova, mas, basicamente, segurança no WordPress, segurança no WooCommerce é segurança no WordPress. E segurança no WordPress é segurança em servidor, segurança em quase tudo o resto que você faz na vida, na web. Então, não tem muito segredo. E bug só vai ser corrigido caso tenha atualização. Então, não ache que um sistema de dois anos atrás é perfeito, porque não teve nada naquele meio tempo. Cara... Sim, mas então... Sim, sim. Sim, sim. Sim, tem coisas de corrigir, tem correção e tudo mais. Tem alguns bugs. Mas, tipo, esse negócio de Magento é um assunto engraçado. Por exemplo, no WooCommerce, Magento não é competidor. A gente só está esperando o Magento acabar, morrer. É. Sério, na verdade. Pois é. A gente não tenta competir com o Magento. É sério. Cara, na moral, já pregamos a cruz, você está esperando, tipo, parar assim de se debater. Jesus já pagou esse pecado de usar Magento. Vocês ainda usam? É... Aceite ou depressa a sua vida, irmão? Aceite ou efforts de え? Cou factual e 70 de julio? eivia, até немножко